o apocalipse para mais um vídeo e gás trazendo mais um devolver espero que vocês gostem se gastar deixa o like se não é inscrito se inscreve galera hoje vou fazer um vídeo que eu estava prometendo pra vocês e que é vídeos de outras game house tá que claro que abriu é com meu incentivo por causa que estou trazendo esse conteúdo hoje pra você está um conteúdo que eu nunca imaginei fazer porque cara quando eu criei meu canal é um canal só pra mostrar a minha zoeira jogando videogame sei lá mostrar um pouquinho game house mas está virando um trabalho pra mim um trabalho que eu amo muito fazer vídeo é uma coisa que eu gosto de mais e esses vídeos que me mandaram hoje cara eu só vejo o vídeo o primeiro vídeo que eu vou soltar aí do ouro de play é um vídeo que me emociona velho do jona também dois vídeos que me emociona que cara esse fala que esse conto é minha história porque segue meu canal e desde o início hoje play ó ó ó é tempo mantém tempo 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 mesmo gente nem inscrito já me conheci meu canal tá aí ele também tem canal no youtube se você quer conhecer o canal dele eu vou deixar na descrição hoje pra ele tem uma game house tá só esqueci o endereço não sei qual estado tá aí hoje vou soltar três vídeos de amigos depois aí tá se você tá abrindo a game house agora se você abriu a game house vendo as minhas ideias meu conteúdo meu canal que ele mandava me fazer esse mesmo tipo de conteúdo me manda no instagram e tá é facebook eu não uso whatsapp no canal não uso não uso só o instagram facebook e futuramente discord para criar um grupo zinho mas whatsapp é coisa familiar e hoje a minha game house está fechado de fazer esse conteúdo aqui eu nem fazer hoje mas eu tava pensando fazer não vai fazer esse vídeo hoje porque caras que ela tá me mandando foto vídeo então quero mostrar pra vocês e que cada game house top humilde que vocês são foda eu amo vocês só vou mandar três salve aqui primeiro meu parceiro que tá falando agora o ouro de play ou de play mega sucesso pra vocês tá nós vamos crescer junto aí era game house se tornar grandes empresários futuramente ou nós vamos se tornar aí em dois mil e dezenove né o outro é o eduardo 62 mano o eduardo gostei muito sua game house seu espacinho tá humilde mais daqui a pouco aí você vai ver como é que o seu crescimento vai mudar você vai crescer mais e mais e mais e mais mano só isso sucesso para nós o outro é o meu parceiro também jonatas jonatas é jonatas abriu uma game house e por esses três tem mandado o vídeo tudo tá tá tudo tá tudo tá tudo tá tudo mano muito feliz é muito feliz na moral caralho velho nunca imaginava meu deus muito obrigado meu senhor eu nunca imaginava fazer vídeo assim galera na moral tá então eu vou mostrar o vídeo dos caras não vou acabar chorando aqui se emocionando tá então vê o vídeo até o final aí que você vai gostar então espero se você vai gostar do vídeo deixa o like se não é inscrito se inscreve e até o próximo vídeo agora fica com os vídeos dos meus parceiros tudo tá tá tudo tá era só um sonho um projeto distante da realidade lembro de quando eu pesquisava ideias no youtube para melhorar cada vez mais minha game house e foi assim que eu conheci é um canal que é fonte de inspiração até hoje por ter uma pessoa no comando que tem os mesmos sonhos que eu trabalhou de ajudante de pedreiro construiu seu game house foi roubado onde perdeu quase tudo e nem com isso desistiu cara viramos mais do que parceiros amigos aqui no youtube e obrigado fera por ser fonte de inspiração com o tamanho e humildade aqui é o jonatas só mandando um vídeo rápido aí para o meu parceiro aí o fera game do canal fera game mandando um salve falando a minha lá house montadinha graças a deus aqui eu vou colocar aqui tem mais uma tv só que ela deu um problema tive que levar para consertar vou pegar ela amanhã e esse espaço aqui está reservado para os play 4 tem 34 playstation é 3 e vou colocar mais quatro playstation 4 agradecer a deus aí por tudo mandar um salve aí para ele um salve para o fera game aí e tamo junto moleque firmeza aí quando eu precisei de algumas dicas para montar uma house e fui no canal dele tinha alguns vídeos lá que me explicou algumas coisas é por ele já tem um tempo de experiência e é isso aí beleza o que é isso aí o que é 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 Estamos no futebol? Caiu a boca do rio? Quem caiu pra cá? Quem caiu pra cá? Ai papi! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Pega o carro! Ela morreu! A nossa Cristina, Cristina, a gente tá assistindo!